O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você, Alfredo. Infelizmente, notícias tristes também, mais mortes registradas. Desta vez, acidente de trânsito na BR-262, que acabou matando um casal querido, conhecido aqui de Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, começamos 2022 já com as primeiras mortes na rodovia BR-262, que sabemos que é trágica no nosso trecho aí entre Três Lagoas e Campo Grande. Na data de ontem, as vítimas, o pastor Jesus Maia, de 53 anos, que dirigia um veículo Gol de cor cinza, estava junto com a esposa, a senhora Glaucia Mara, indo para Campo Grande, quando acabaram colidindo frontalmente com o caminhão caçamba que atravessou a frente deles. O caminhão caçamba, que era dirigido por um homem de 73 anos, identificado como o senhor José Pereira, estava vindo no sentido contrário e iria fazer o acesso para entrar numa usina de fabricação de massa asfáltica. O caminhão tinha que ir para o acostamento e esperar os carros passarem para depois atravessar, uma espécie de mini rotatória. Só que o motorista não respeitou essa sinalização, entrou na contramão para poder pegar um atalho, cortar o caminho e acabou causando este acidente grave que terminou na morte do senhor Jesus Maia, de 53 anos, que estava dirigindo o veículo, ficou presa as ferragens, junto com a esposa, a senhora Glaucia Mara, que também acabou falecendo no local. Ela que tinha 45 anos. A senhora Glaucia Mara, de 45 anos, acabou morrendo. O corpo de bombeiros foi chamado até o local para tentar fazer o resgate das vítimas, junto com o SAMU. Mas ao chegar no local, os militares do grupamento de bombeiros de Ribas do Rio Parque constataram que tanto a senhora Glaucia Mara quanto o senhor Jesus já estavam sem vida e nada pôde fazer. A polícia rodoviária esteve no local, isolou a cena até a chegada da perícia e o motorista tinha fugido, Ana. Os policiais conseguiu encontrar ele escondido numa região de mata, onde ele de longe observava o trabalho da polícia e, ao ser questionado por que ele teria fugido, o mesmo disse que fugiu para não ser linchado, que estava com medo de alguns familiares das vítimas aparecerem no local e acabar agredindo. Mas os policiais questionaram se alguém teria feito algum tipo de ameaça contra ele. O homem disse que não, não teria recebido nenhum tipo de ameaça. E, ao ser questionado sobre a carteira nacional de habilitação, o mesmo disse que está vencida desde janeiro de 2021. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Parque, que irá responder o processo em liberdade após prestar depoimento. Ana, após esse acidente, os corpos foram trazidos para Traslagoas, onde estão sendo velados e amigos e familiares irão prestar a última homenagem a esse pastor que era bem conhecido, bem querido por muitos aqui em Traslagoas, o Jesus Maia, de 53 anos, e a esposa dele, a senhora Glaucia Mara, de 45 anos. Agora, não mudando de assunto, ontem a Força Tática aprendeu uma grande quantidade de entorpecentes com um rapaz de 23 anos ali no Orestinho, para ser mais preciso, no residencial Gilson Teixeira. Aproximadamente quase um quilo de maconha, cocaína, LSD, dinheiro e balança de precisão, com um rapaz aí que, segundo ele, contou para os policiais militares, teria recebido esse entorpecente de um desconhecido, que aproveitou que ele estava desempregado, ofereceu essa vantagem para ele ganhar o dinheiro, disse que ele poderia vender o entorpecente. A cada dois entorpecentes que ele vendesse, ele ganhava um para vender e assim ele fazia o lucro dele. O rapaz, que foi denunciado por vários moradores ali da região, que não aceitavam esse tráfico de drogas, foi abordado pelos policiais durante uma caminhada que ele fazia. Na revista, pessoal, os policiais encontraram no bolso dele algumas paradinhas e perguntou se ele era aquele do 301, ali no Gilson Teixeira, que estaria vendendo entorpecente. O mesmo acabou confirmando, abriu o apartamento para os policiais militares, onde encontraram 700 gramas de maconha, fracionados em porções, que poderiam ser vendidos entre 20 e 50 reais, oito pinos de cocaína, oito porções de cocaína, que poderiam ser vendidos entre 20 e 50 reais, além de vários pinos vazios para poder fazer o armazenamento da droga para venda fracionada, ainda um tablete de maconha separado, outra grande porção de cocaína separada em uma sacola, além de LSD. O rapaz recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante e a droga apreendida. Agora a Polícia Civil vai tentar descobrir quem é esse fornecedor que ofereceu essa vantagem e recusável para o rapaz para vender o entorpecente e ganhar na base da comissão. E daqui a pouco, Ana, eu volto com a cena inusitada, carro roubado, jogado contra portão do batalhão da Polícia Militar. Essa noite foi complicada, essa madrugada, parece que não terminou ainda, Ana, e também teve esfaqueamento.